Olá, peregrinos e membros do Clube de Membros da Tenda do Necromante. O que será que Gênesis 2 quer dizer quando, considerando Deus que não era bom que o homem estivesse só, a primeira coisa que ele faz é criar os animais e trazê-los um a um diante de Adão. Adão então lhes dá o nome respectivo e então diz, não, nenhum desses me serve. É correta a nossa leitura de que se Adão olhasse para uma zebra e achasse a zebra ajeitadinha, seria a sua auxiliar? Será se o morango tango de Bornell substituiria adequadamente Eva? Ou é apenas um modo de dizer que, entre os animais, não há alguém que se compare a uma mulher? É tão óbvio isso? Há algo de jocoso nisso? Há uma diminuição ainda maior da mulher nessa cena? Além de ser ajudadora, ela poderia ser, quem sabe, tirada dentre os animais? Custo a crer. Custo a crer. Acho que a cena é difícil de compreender. É. Alguém dirá, difícil para quem tem má vontade. Não, não é má vontade. Tentando apenas compreender a linha de raciocínio da narrativa. O homem está sozinho, precisa de uma ajudadora e leva-se um conjunto de animais para ele ver se, entre esses animais, há alguém compatível. Não há, vai ter que fazer alguém. Mas e se houvesse? Ou o objetivo era justamente dizer que, entre os animais, não há alguém compatível. Mas por que entre os animais? Eu fico circulando em torno destas questões e não consigo descer do bonde. Se você quer o de paraquedas aqui, assine o canal, fique por aqui, assista a playlist de Gênesis 2 e, quem sabe, não acabe se tornando membro do Clube de Membros da Tenda do Necromante. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.